Cinco, quatro, três, dois... Eu vou tossir Passando mal de tanto rir Ai, Carly é wonderful! Tem mais? Pois é! A Sam, o Fred e o Spencer O elenco é wonderful! Eu vou curtir Ai, Carly é demais, meu amigo! São seis temporadas na NIC E é tudo pra mim Até os filmes são bem loucos Cada vez que eu ligo, eu me acabo E esqueço até da tensão Se tem Ai, Carly, eu vejo Eu quero esse programa só pra mim Eu quero só pra mim Eu quero só pra mim Ai, Carly é só pra mim Ico! Eu quero só pra mim Eu quero só pra mim Eu quero só pra mim Eu quero não